Gustavo até tenta. Madre, por favor, eu preciso ver a Cecília. Falar com ela sós. Mas a Madre não permite aproximação. Segunda-feira a Cecília vai embora. E a despedida é difícil. Não tenha dúvidas que você... cumpriu a sua missão com as nossas alunas de uma forma brilhante. Nesta sexta, uma e meia da tarde... Carinha de Anjo. Carinha de Anjo.